O julgamento é uma vergonha. Como disse agora o presidente Lula, o julgamento corporativo, que ignorou por completo a falta de provas e focalizou na autodefesa do judiciário brasileiro. Um perigo para a nossa sociedade. De outro lado, isso não esmorece o ânimo das pessoas cada vez mais convencidas da inocência de Lula e, por isso mesmo, decididas a apoiá-lo para a presidência. Muito bem, fez o PT hoje, que por unanimidade consagrou a candidatura de Lula como o próximo presidente do Brasil.